Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec e hoje eu trago pra vocês o unboxing do mostrão que estava sendo muito aguardado Huawei Honor Note 10, esse smartphone é gigante, só pela caixa dá pra ver isso Ele conta aí com o processador top de linha da Huawei, o Kirin 970, temos 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno Essa versão que eu tenho em mãos, ele conta também com uma tela gigantesca de 6.95 polegadas Imagine que espetáculo pra jogar isso, é realmente um show e também uma bateria gigante de 4.900 mAh Ele conta também com 3 câmeras, 2 traseiras sendo uma de 23 megapixels e 16 megapixels e uma câmera frontal de 13 megapixels Então vale muito a pena você dar uma conferida nesse mostrão da Huawei Pra você adquirir o seu, o link pra compra tá aí na descrição do vídeo, basta você clicar em realizar sua compra Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações sempre que um vídeo novo sair E bora conferir o unboxing do Huawei Honor Note 10 Bom galera, então vamos lá para o unboxing e primeiras impressões do Huawei Honor Note 10 Olha o tamanho dessa caixa, uma caixa simples né Tá até aqui com plástico ainda que eu quero tirar aqui com vocês Aqui temos o modelo do smartphone Note 10 E aqui a referência à inteligência artificial das câmeras Aqui a logo da ONU Aqui temos algumas especificações do aparelho É a versão com 128 GB de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM Aqui mais uma vez o modelo do aparelho E aqui na parte traseira não temos absolutamente nada Vamos abrir a caixa, claro, vamos abrir essa caixinha Tirando esse plástico que é bom demais, gosto muito e tá aqui Vamos logo abrindo a caixa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E olha só, o aparelho praticamente ocupa a caixa inteira É realmente muito grande Deixa ele aqui de lado e ver o que que vem dentro da caixa do smartphone Temos nesse primeiro compartimento, vamos lá Temos aqui uma capa, isso é muito bom Você já protege aí o seu smartphone contra eventuais riscos e quedas Eu particularmente não uso capa, mas a grande maioria das pessoas utilizam Então é muito bom já vir uma capinha Temos aqui, o que que é isso? Manual de usuário, termo de garantia, deve ser isso Também temos a chavezinha pra você remover a gaveta E colocar os seus chips de operadora e cartão de memória O cabo, claro, para carregamento e transferência de dados No padrão tipo C, o que é excelente O padrão mais atual aí de cabos para carregamento e transferência de dados Temos aqui, ah sim, o adaptador Já dá pra ver que ele não tem entrada pra fone de ouvido Já que vem com esse adaptadorzinho, né? É um conversor, na verdade, né? Conversor aí de tipo C para P2 Coloca isso e você consegue conectar aí o seu fone de ouvido sem problema algum E por último, temos o seu carregador de viagem Seu carregador de parede Não vem no nosso padrão de tomada, mas basta você colocar um adaptador Que fica tudo tranquilo Mais alguma coisa? Será que tem? Acho que não Mais nada dentro da caixa É um kit relativamente bom, né? Não vem fone de ouvido, mas já estamos acostumados com relação a isso E vamos pegar aqui o bichinho Que coisa linda Que coisa linda É gigante Gigante, gigante, gigante Rapaz, deixa eu tirar essa adesiva aqui Pera aí Meu Deus Olha que espetáculo É muito lindo E é confortável, tá? Eu gosto de smartphone grande Eu sou meio que suspeito pra falar Mas achei muito top Vamos dar uma olhada no design? Vamos lá Aqui temos a logo, né? Da Honor Aqui a e-câmera Que é referência aí à inteligência artificial das duas câmeras traseiras O seu flash, claro As duas câmeras traseiras do aparelho O seu leitor de impressão digital Na lateral direita temos o seu botão power E os seus botões de volume Na parte superior temos linha de antena E me parece alto-falante Rapaz, som estéreo então, hein? Gostei Aqui na lateral esquerda temos a gavetinha Para você colocar os seus chips de operadora E cartão de memória E na parte de baixo temos aqui o alto-falante Microfone, linha de antena E um conector tipo C para carregamento e transferência de dados Vamos deixar ele aqui ligando O monstrão Pronto, já está ligando Brilho bem baixo, hein? Que veio configurado Mas enfim Continuando na parte da frente do smartphone O seu speak para ligações Sua câmera frontal Também sensores de luminosidade e proximidade E possivelmente LED de notificações E como vocês podem ver Temos uma tela totalmente proporcional Sem notch, sem gota, sem nada Isso agrada muita gente E temos relativamente pouca borda Então gostei demais aí Da proposta da Honor no smartphone Eu vou fazer aqui todas as configurações Já já volto com vocês Pronto, telefone aí configurado E olha que beleza essa tela, galera É realmente gigante Deve ser um espetáculo aí Para você assistir os seus filmes Para você jogar Muito top Com uma qualidade muito boa Cantos bem arredondados Como vocês podem ver Está na versão chinesa O smartphone não tem a Play Store Mas é muito simples de instalar Isso aí você não vai ter problema algum O aparelho está totalmente em português Com relação ao sistema Temos aí o Android 8.1.0 Com relação a armazenamento 2, 128 GB Temos aí disponível 114 GB para utilização Já fiz aqui as configurações De leitor de impressão digital E face lock Então vamos logo testar isso aí Primeiramente Leitor de impressão digital Olha isso, galera Muito rápido Ó Muito rápido Desbloqueei aqui diversas vezes E não teve nenhuma falha Então é muito bom Embora seja um smartphone grande Dá para alcançar de boa Aqui o leitor de impressão digital Como vocês podem ver Ó Bem tranquilo Vamos agora ver O face lock do aparelho Olha isso Muito bom o face lock Não é nada espetacular Mas Desbloqueando aí Bem rápido O face lock do aparelho Vamos dar uma olhada agora Nas câmeras Claro Primeiramente Câmera traseira Vamos aqui Pular essas introduções De boa Pronto Já está aqui com a inteligência artificial Habilitada Temos o modo aqui Fotografia Modo vídeo Modo mais Que tem várias opções aqui Esse software da Huawei Tem o modo retrato Tem o modo noite E tem aqui O modo abertura Que nada mais é Aí o desfoque Da parte traseira Da foto É realmente muito bacana Vamos colocar aqui No modo fotografia O modo normal E vamos tirar aqui Uma fotinha Olha Aqui na tela Está me parecendo Muito boa Gostei Vamos dar uma olhada aqui Espera aí Olha isso galera Qualidade Muito boa Da câmera do aparelho Gostei demais Vamos tirar um macro Espera aí Deixa eu pegar aqui O Capitão América Vamos tirar um macro Aqui Do escudo dele Eu quero ver Eu quero ver se essa câmera Eu gosto de foto macro Gosto muito Fica muito maneiro Vamos ver aqui Agora Olha isso galera Boa Realmente temos uma câmera Boa aqui Na parte traseira Do smartphone Gostei Gostei aí Da câmera traseira Vamos dar uma olhada Na câmera frontal Aquele sorrisinho maroto Vamos ver Sim Também temos uma boa câmera frontal Aí no smartphone Não é nada espetacular Não é nenhuma câmera aí De top de linha Mas temos uma qualidade Muito boa aqui Nessa câmera frontal Do aparelho E temos aí Essa tela Totalmente proporcional Não tem nada Para atrapalhar aqui A visualização Gostei Então Dando um apanhado geral Temos aí 114 GB Disponível Para a utilização Dos 128 Android 8.1.0 Leitor de impressão digital Muito bom aí Como vocês podem ver Face lock Também Trabalha Muito bem As câmeras do aparelho Gostei demais Câmera traseira Com uma qualidade Muito boa Nada espetacular Mas está muito boa Mesmo a câmera do aparelho Câmera frontal Com uma qualidade Também muito boa Como vocês podem ver Está na versão chinesa Mas para instalar A Play Store É a coisa mais simples Do mundo O que importa É que está tudo Em português Aqui E é isso Design espetacular Está com acabamento Realmente muito lindo Essa parte traseira Espelhada Bem chapada Retona Muito top Tem uma pegada Muito boa Embora seja um smartphone Bem grande Com uma tela De praticamente 7 polegadas Gostei demais A primeira impressão Do Huawei Honor Note 10 Muito boa Galera O unboxing Foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Dê showinha Se não gostou Dê showinha Também que não custa nada Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo